E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites para o jogo. Nós temos alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão e eu vou estar trazendo algumas opções de apostas para vocês, beleza? Deixa o like, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo. Vamos lá então, começando aqui pelo jogo do Ituano contra o Operário nessa partida, essa partida aqui começa às 19h, nós teremos aqui o equipe paranaense enfrentando o equipe paulista e o Ituano vem de péssimos resultados, inclusive estreou com derrota no Campeonato Brasileiro, já o Operário estreou com vitória aqui diante do Havaí, jogando dentro de casa e agora o Ituano joga dentro de casa, o Operário joga fora, mas mesmo assim eu acredito que o Operário consiga levar melhor nesse confronto, pelo menos um empate que consiga arrancar lá em São Paulo. Então minha opção de aposta é dupla chance a favor do Operário, beleza? Ainda às 19h nós teremos aqui o Sport contra o Vila Nova, o Sport que estreou aqui na competição com a vitória em cima do Amazonas, um jogo de muitos gols fora de casa. O Vila Nova também venceu o Guarani, então duas equipes de qualidade, porém o Sport é uma equipe mais forte, pelo menos do meu ponto de vista. Vai jogar dentro de casa e eu acredito que vença, então minha sugestão de aposta é Sport para vencer. Depois às 20h nós teremos aqui o Havaí enfrentando o Santos, o Santos que acabou caindo aí para a segunda divisão e estreou com vitória diante do Paissandu por 2x0. Já o Havaí estreou com derrota para o Operário, já comentei aqui com vocês. Nessa partida aí o mercado está colocando o Santos como favorito, realmente pode ser favorito nessa partida, mas eu não gosto dessa cotação. Eu acho que poderia ter um empate anulo ali para o Santos, eu acho que teria valor já na vitória seca, fora de casa, num campeonato como a Série B, eu não gosto. Eu prefiro aqui ficar com a opção de gols. Eu vi aqui o mercado de gols e eu achei interessante o abaixo de 2 gols, pagou 1,95, o abaixo de 2,25 gols, 1,72. Eu acredito no jogo para poucos gols. Se analisar aqui a média de gols feitos e sofridos das equipes, eu acredito aí no jogo para poucos gols. Então essa é a sugestão que eu deixo para vocês, beleza? São essas as opções de apostas. São 3 joguinhos apenas para hoje, sexta-feira, poucas opções de apostas. Minha especialidade é o futebol brasileiro, então não adianta forçar, né? Essas são as minhas dicas para hoje. Amanhã eu volto com Brasileirão, com mais Série B, com outros jogos, com a maior quantidade de opções de apostas também, beleza? Então na descrição vai ter alguns links úteis caso vocês queiram aproveitar algumas promoções. Deixe seu comentário para ajudar no engajamento desse canal que estava parado e precisa ressurgir das cinzas. Tamo junto e até o próximo vídeo.